Como é que vou passar por essa porta Lembro não vou ter nenhuma chance De encontrar um novo amor Se eu não acreditar não vou achar uma saída Pra ser feliz de novo sem você na minha vida É insuportável esse frio no meu coração É difícil entender que não existe amor perfeito Onde encontro alguém pra combinar com meus defeitos Se eu não tentar te esquecer Só vou ficar sofrendo em vão Enquanto eu fico te esperando a tua fila tá andando E eu aqui carente sem carinho Ninguém consegue ser feliz sozinho Remédio bom pra solidão é sempre essa beijar na boca E há muito tempo eu tô marcando toca Se não me quero eu vou partir pra outra Enquanto eu fico te esperando a tua fila tá andando E eu aqui carente sem carinho Ninguém consegue ser feliz sozinho Remédio bom pra solidão é sempre essa beijar na boca Há muito tempo eu tô marcando toca Se não me quero eu vou partir pra outra Se eu não acreditar não vou achar uma saída Pra ser feliz de novo sem você na minha vida É insuportável esse frio no meu coração É difícil entender que não existe amor perfeito Onde encontro alguém pra combinar com meus defeitos Se eu não tentar te esquecer Só vou ficar sofrendo em vão Enquanto eu fico te esperando a tua fila tá andando E eu aqui carente sem carinho Ninguém consegue ser feliz sozinho Remédio bom pra solidão é sempre essa beijar na boca E há muito tempo eu tô marcando toca Se não me quero eu vou partir pra outra E eu aqui carente sem carinho Ninguém consegue ser feliz sozinho Remédio bom pra solidão é sempre essa beijar na boca Há muito tempo eu tô marcando toca Se não me quero eu vou partir pra outra Mandei o papo reto, hein? Se não me quero eu tô partindo pra outra